Pimpom é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Pimpom é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Penteia o cabelo com pente de marfim E se dá uns puxões, não chora assim, assim Penteia o cabelo com pente de marfim E se dá uns puxões, não chora assim, assim Pimpom toma sua sopa e não suje o babador Pois come com cuidado o que é feito com amor Pimpom toma sua sopa e não suje o babador Pois come com cuidado o que é feito com amor Apenas as estrelas começam a brilhar Pimpom vai para a cama dormir e descansar Apenas as estrelas começam a brilhar Pimpom vai para a cama dormir e descansar Pimpom me dá sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom me dá sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom, Pimpom, Pimpom